Música Maravilha, maravilha, vem chegando a minha escola A campeã de simpatia da serra chegou, hein? Alô, Raza de Ouro, alô, Serra, ei, se liguem, se liguem no meu celular Se eu queira, tá bom de conquistar, meu caminhão, abre esse seguro Receba a mão seguida, pega a emoção, minha paixão, minha roça de ouro Aquei, aquei, e pelos sete maris, acordei Minha emoção de liberdade, me deram, e já renasquei Aquei, aquei, e pelos sete maris, acordei Ata do céu e me peguei, o céu e o acordei Chegando o céu, a nós, descobri O doce, o doce, o doce, o doce, o doce, o doce, o doce Estrela, aquei, e acai, o doce, o doce, o doce, o doce, o doce, o doce Aquei, 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 aquei E aquei, 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 e aquei, aquei E a paz que desce de neve e lavada Fazenda na praça, comércio e mal Na risa, mais joelhos de milho Comendo o café, que me pega de pão E a felicidade é original E a vida se pegando, mas não é chora E a palha de caneta E a paz que desce de neve E a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade E a felicidade é a felicidade A CIDADE NO BRASIL E o pirata vou te conquistar 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 Se inscreva no canal.